O BORBOLETA NEGRA Com seu voo rápido e alegre, o adulto visita incansavelmente as plantas floridas das quais retira seu alimento, o néctar. Elas voam em locais abertos, mas também podem ser vistas em áreas sombreadas, especialmente nas horas mais quentes do dia, descansando ou procurando plantas para a desova. A procura por um parceiro começa no mesmo dia em que o adulto emerge. Esta fêmea atrai a atenção de um macho impetuoso. Os machos são mestres na persuasão química e muitos fazem voos ao redor de fêmeas que ficam paradas. Ao abrirem suas asas posteriores, eles depositam a cada movimento de ida e vinda, escamas em forma de penugem branca, cheias de feromônios nas antenas das fêmeas. Mas este galanteador não consegue alcançar seu intento, pois a fêmea já foi copulada e recusa seu assédio insistente. Outro casal nas proximidades está em meio ao ato de cópula, o que pode durar algumas horas. Ocorre normalmente em repouso ou, se necessário, em voo. A desova inicia-se dentro de um ou dois dias após a fertilização. A fêmea procura a planta-alimento das lagartas, que é vulgarmente conhecida como jarrinha. Aqui, em cativeiro, podemos ver essa desova, que é feita na planta ou nas imediações. Após sete dias, em média, sai uma pequenina lagarta que, num ato trabalhoso, consome a casca do ovo como seu primeiro alimento. A saída do ovo é conseguida após algum tempo. Logo após a eclosão, este pequeno inseto já possui um eficiente mecanismo de defesa, o osmetério, que é uma estrutura em forma de Y, que exala o dor desagradável e repelente. Comendo avidamente sua planta-alimento, ela obtém os alcaloides tóxicos, que a tornarão mais protegida de predadores. Com esse apetite voraz, ela irá crescer rapidamente. Após cinco mudas, que duram cerca de um mês, a lagarta se transforma em crisálida. A crisálida fica protegida com sua coloração críptica, ou seja, semelhante à do substrato. A fixação da crisálida é feita com o auxílio de fios de seda, o cremaster, e uma cinta de seda. Caso não haja dia pausa, que é um retardo do ciclo em decorrência do inverno ou por outros fatores, em aproximadamente três semanas o adulto emerge, protegido pelas substâncias tóxicas que a lagarta armazenou. Os adultos emergem da crisálida normalmente pela manhã. Livre da crisálida, ela infla suas asas, o que leva menos de 20 minutos, mas essas demoram algumas horas para estarem fortes o suficiente para voar. Completado o ciclo, adultos iniciam a procura de alimento e de parceiro. Fêmeas também procuram a planta-alimento das lagartas para colocar seus ovos. Os adultos podem viver até um mês. A alimentação do adulto é obtida de várias plantas que produzem néctar, mas as lagartas só comem as folhas de uma única planta, Aristolóquia macroura. Sua distribuição geográfica é mais ampla que a de Parides Ascânios, ocorrendo do Espírito Santo até o sul do Brasil. No sudeste do Brasil, Aristolóquia macroura é restrita a hábitats de restingas e alagados de baixada, onde ocorre de maneira agregada junto a outras plantas típicas dessa formação, como taboas e samambaias aquáticas. Parides Ascânios pode ser encontrada em pequenas manchas de vegetação brejosa ou pantanosa, do extremo sul do litoral capixaba até Mangaratiba, litoral fluminense, e pode ser vista a 30 km do litoral, o que torna o seu nome vulgar, borboleta da praia, de certa forma impróprio. O maior problema sofrido pela espécie se relaciona com a destruição de seu hábito. Com o crescimento populacional do estado do Rio de Janeiro, os alagados costeiros e de baixada estão sendo drenados e transformados. Atualmente, poucas colônias dessa borboleta sobrevivem em áreas sob forte impacto das ações do homem. Parides Ascânios foi a primeira espécie de inseto a figurar como ameaçada de extinção no Brasil, em 1973, por proposição do renomado pesquisador de borboletas, Dr. Luiz Otero, que há mais de 35 anos se dedica árdua e fielmente ao conhecimento e resgate da espécie. Ao longo dessa apaixonada caminhada, Otero desvendou os detalhes da biologia e se entregou quase solitariamente à conservação deste caprichoso e gracioso animal. A Reserva Biológica de Poço das Antas foi criada em 1974, tendo como principal objetivo a preservação de espécies ameaçadas como o mico-leão-dourado. Como tem um ambiente propício para Aristolóquia Macroura, em uma área protegida, serve também como um dos refúgios para Parides Ascânios. De acordo com um estudo feito em 1984, haveria nesta reserva até mil hectares de hábita favorável. Neste mesmo ano, houve a construção da barragem de Juturnaíba e nenhum estudo posterior foi realizado. O trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia de Insetos do Instituto de Biologia da UFRJ começou com a captura e marcação da Parides Ascânios, visando avaliar sua condição atual e o risco de extinção da espécie. Os objetivos foram estimar o tamanho da população de Parides Ascânios na reserva biológica com sua estrutura etária, sexual e sua dinâmica ao longo do tempo. Em um acompanhamento feito ao longo de 12 meses, constatou-se que essa borboleta voa durante todo o ano, variando de dezenas até centenas de indivíduos, o que indica uma boa viabilidade de sobrevivência dessa espécie em Poço das Antas. Entretanto, existe a necessidade de muito estudo e principalmente de ações no sentido da preservação do hábita, para que se afaste o fantasma da extinção. Conhecer os fatores que ameaçam essa espécie não é apenas uma questão de satisfazer o desejo de continuar contemplando sua beleza, mas acima de tudo, contribui para exercitar a nossa capacidade de salvar um hábita que pode garantir a manutenção dessa e de muitas outras espécies. Atualmente, ela aparece nas listas Estadual, na categoria Criticamente em Perigo, Nacional, na categoria Em Perigo, e Internacional, na categoria Vulnerável. Estadual, em Perigo, Se inscreva.